A Aline decide se afastar de Daiane após atritos. Relacionamento tóxico, disse a Aline. Só que assim, gente, não é a primeira vez que ela fala que vai se afastar e nada acontece. Entendeu? E se afasta por duas horas e daqui a pouco tá lá se abraçando de novo, né? Vamos ver se agora vai ser definitivo, né? A Aline Mineiro decidiu dar um tempo no relacionamento com Daiane Melo em A Fazenda 13. A ex-Paniquete diz que seguirá jogando ao lado da modelo e seus aliados, mas irá ficar distante da pioa no aspecto pessoal devido a série de gozações sofridas em relação, em razão, em sua forma de posicionamento no reality show. Porque, gente, uma coisa que a Daiane exige muito da Aline, ela exige, tá? Primeiro, exclusividade. Ela quer que a Aline só fique o tempo inteiro com ela e tal. E não pode, se a Aline cumprimentar a Milady é um problema, se a Aline abraçar a Marina é um problema, se a Aline... Lembra que a Stephanie, quando a Aline tava chorando por causa disso, foi antes de ontem, né? Falei aqui no canal. A Stephanie falou, vamos sair daqui, tava na dispensa, né? Vamos lá fora, tal, ver o dia e conversar sobre outras coisas e tal, né? Aí a Aline falou, nossa, Stephanie, só da gente ir lá fora, eu e você juntas, já vai ser um problema. Tá entendendo? Ou seja, olha que relacionamento tóxico, minha gente. Isso é muito tóxico. Isso é, assim, é abusivo num grau que muita gente... Ai, Adalto, pelo amor de Deus, que pequeno. Não é pequeno, gente. Porque é nessas pequenas coisas que as merdas, as ansiedades começam a acontecer. As alucinações na cabeça da pessoa, entendeu? Porque ela fica ali naquele relacionamento abusivo e aí ela tem que ficar o tempo inteiro ali se prendendo. Entendeu? Então, o fato da Aline ter falado com a Stephanie, se eu e você a gente for lá fora pra gente conversar, pra gente ver o cavalo, qualquer coisa pra gente olhar pra cima, pro céu, já vai ser um problema. A Aline falou isso e de fato é, né? E uma coisa que, além da Daiane exigir bastante que a Aline seja exclusiva ali dela, ela também exige que a Aline brigue com as pessoas da maneira que a Daiane briga. Porque a Daiane, ela é grossa, entendeu? Ela acaba se indispondo com as pessoas ali, né? Ela acaba tendo estresses e tal. E a Aline não, entendeu? A Aline, ela vota. Eu não acho a Aline em cima do muro, eu acho que ela tem se posicionado sim nas últimas roças. Só que, diferente da Daiane, ela não é aquela pessoa agressiva no dia a dia. Ela tem uma maneira mais tranquila de lidar ali durante o dia. E aí, nisso, é obviamente que ela acaba tendo mais simpatia das pessoas do que a Daiane. E aí, a Daiane, ela acha que esse posicionamento da Aline, de ser mais tranquila, é querer pagar de boa samaritana, que tudo são flores, que é amiga do povo. Entende? Então, a Daiane, além dela exigir exclusividade da Aline, ela quer que a Aline seja grossa e agressiva com as pessoas, assim como ela é. Porque, senão, você tá querendo ser uma santinha, tá? E eu já ouvi falar isso, já teve muita gente que falou isso de mim já. Pessoal, assim, ah, o Adalto tá querendo pagar. Não aqui no YouTube, na vida. Ah, o Adalto tá querendo pagar de bom moço. Não, eu me dava bem com as pessoas. Eu me dava bem. Tinha pessoas que não eram meus amigos, mas eu me dava bem com essas pessoas. Entendeu? Uma coisa é você ter um amigo. Outra coisa é você ter uma pessoa que não é seu amigo, mas que você cumprimenta, que você conversa, troca uma ideia ali superficial. Sabe? Outra coisa é um amigo, que você vai desabafar, que você vai abrir seus problemas. Uma coisa é uma pessoa que não é seu amigo, mas é uma pessoa que você cumprimenta e tá tudo certo. Sabe? E a Aline não. Parece que, assim, ou você tem que ser meu amigo, ou você tem que ser meu inimigo. A Aline não. A Daiane tem esse comportamento. E aí, quando a Aline se dá bem com as outras pessoas, que não são amigos dela, mas que são pessoas que ela só se dá bem e se relaciona ali, pra Daiane isso é muito falso. Isso é querer pagar como uma boa samaritana e tal. É toda uma outra questão. Ou seja, além de tudo, além de cobrar exclusividade, a Daiane quer que a Aline seja como ela. Entendeu? Isso é muito escroto. Isso é muito ridículo, tá? Vamos seguir. Em conversa com o Rico, na Casa da Árvore, Aline Mineiro relatou que não se sente respeitada por Daiane Mello e diz que não irá ceder a pressão para se moldar ao estilo que a modelo deseja. Ó, exatamente o que eu falei, né? Aqui agora. Ó, custa respeitar o meu jeito de ser? Custa respeitar o meu choro? E o meu momento de tristeza? Cara, eu dou a mão pra caramba. Sou amiga pra caramba aqui. Eu não sou obrigada a ser do jeito que ela quer. Ela quer me construir. Ela quer que eu seja do jeito que ela é. Gente, foi exatamente o que eu falei aqui, ó. Eu sou formada. Pelo amor de Deus, isso aqui me magoa. Isso está me entristecendo. É isso daí. A Daiane, ela acha que... Vamos falar a verdade. Que por ela ser sem educação com as pessoas, ela está sendo posicionada. Ela é uma pessoa posicionada. Ela é uma pessoa firme. Não, não. É só sem educação mesmo. E aí, a Aline, não sendo essa pessoa, né? Ignorante, agressiva com as pessoas, acaba tendo um relacionamento, um convívio ok, tá? Existe uma diferença entre você ter um convívio ok e você ser amiga. Existe uma distância muito... É um abismo entre você ter um relacionamento de boa, agradável com alguém e você ser amigo daquela pessoa, gente. Isso é uma distância gigantesca. Mas a Daiane não consegue entender isso. E aí, o fato da Aline ser de boa, tranquila, não ser sem educação igual a ela, isso pra ela é um problema. E aí, a Aline está reclamando exatamente disso que eu estou falando. Que a Daiane quer moldá-la, né? Ó, amiga, se ela falar com você... Bem, se ela não falar, tipo, deixa pra lá. Disse o Rico Melquia. Disse... Eu vou me afastar, disse a Aline. Mas eu queria conversar com você para você dar a sua opinião e entender o meu afastamento. Explicou a Aline. Eu acho que ela está se perdendo aqui. Ela está, disse o Rico. Certo? A Aline concordou que Daiane está perdida com o desejo de jogar em A Fazenda 2021 e também lamentou ver a participante fazer chacota sobre suas atitudes. Além de se mostrar fechada para discutir sobre seus sentimentos. Ó, muito. Ela não tem mais o brilho dela. Na festa, eu falei pra ela, cara, eu não estou mais aguentando as patadas que você me dá. Ela chorou e falou que entrou aqui com o coração sangrando e tal. Eu falei assim, eu posso estancar essa ferida. Eu estou aqui para somar com você e caminharmos juntas. Não vou soltar a sua mão. Eu não tenho coragem de deixar ela no resto da um. Posso ser trouxa? Uma idiota. Beleza. Só que você tem que entender que é por gostar e está me doendo isso tudo. Amiga, você não pode ficar assim, aconselhou o Rico. Aí Spaniquete seguiu desabafando. Eu fico assim porque eu conheci ela quando eu entrei. Eu gosto dela. Essa forma que ela está agindo hoje me magoa de uma forma enorme. Só que eu te falei. Se eu conversasse com a pessoa, mas eu não tenho essa abertura. Eu estou aguentando muito. Eu estou aguentando gozação, tiração, chacota e falta de respeito vindo dela. E eu continuo calada. Às vezes eu estouro. Mas falo que não deveria estourar e cair no jogo. E cair do jogo. Ela fica me provocando muito. Isso está me deixando com vontade de vomitar. Desconfortável. Eu não queria que você olhasse essa situação e não entendesse o que está acontecendo. Relatou. Eu sei, amiga. Disse o Rico. Foi nessa conversa aqui na Casa da Árvore entre o Rico e a Aline. A decisão pelo afastamento de Aline, de Daiane, se dá pelo sentimento de estar vivendo uma relação tóxica. O que vai muito além do jogo em A Fazenda 13. É como se fosse um relacionamento tóxico. Está me fazendo mal. Imagina se eu só te desse patada, te magoasse e do nada eu venho e aliso sua mão. Ela faz isso e sabe o que eu faço? Eu aceito. Ontem na cama, eu deitei e falei Nossa, estou com dor de cabeça para a Valentina e ela começou a fazer massagem na minha cabeça. Se fosse ela, se fosse ela, ela iria me tirar, ignorar e jogar de lado. Eu aceitei o carinho dela para mostrar que eu estou aberta a conversar. Ou seja, gente, gente, isso é muito semelhante a relacionamento amoroso mesmo. Embora até Daiane e Aline também tem algo mais intenso e romântico entre elas que de vez em quando elas se pegam e tal. Mas isso é muito similar a um relacionamento amoroso mesmo agressivo. Gente, eu já tive ex-namorados que eram tóxicos comigo, eram hiper-ciumentos agressivos e tal. Nunca encostaram a mão em mim não. Nunca apanhei não. Nunca chegou nesse ponto. Mas agressivo sim. na forma de falar por pouquíssimas coisas. Só deixar bem relatado, porque às vezes a gente fala de agressividade e aí tem gente que já associa a agressividade à agressão física. E não. Quando de fato um homem chega a bater em uma mulher, a gente fala homem e mulher, a gente sabe que não é só homem que bate, não é só mulher que apanha. Mas no geralzão, a gente sabe que a maioria dos casos é isso. É mais o homem que bate na mulher, né? Mas não é uma regra. Mas quando o homem chega a bater numa mulher, o relacionamento já está violento há muito tempo. O relacionamento já está agressivo há muito tempo. Já está tóxico há muito tempo. Tem gente que acha que a agressão é de fato quando o cara chega a bater na mulher. Gente, quando o cara chega a encostar a mão na mulher, aquele relacionamento já está agressivo há muitos anos. Certo? E é muito parecido esse relacionamento aqui. Eu já tive ex-namorados já que eram agressivos comigo no sentido... Na verdade, agressividade só teve um ex-namorado meu. Agressivo no sentido de tóxico, ciumento, abusivo, que queria, sabe, não deixava... Se eu cumprimentasse um cara hétero já era um problema, entendeu? Tinha ciúmes de qualquer pessoa que chegasse perto e tal e fazia muitas perguntas e tal para investigar as pessoas. Queria realmente me colocar numa redoma ali e queria que eu fosse, sabe, uma propriedade dele. Isso era muito complicado. Só que aí depois, quando a gente estava juntos, só nós dois, era um relacionamento legal. Aí fazia um carinho na mão, fazia um carinho na cabeça e aí eu ficava confuso. Entendeu? Então essa confusão é muito complicada porque você fala, poxa, olha só, ele está aqui fazendo carinho em mim. Só que, há duas horas atrás, ele estava aqui tendo um surto de ciúmes. Então, é muito tenso esse tipo de situação. Eu acho, nossa, eu acho isso muito escruto, esse tipo de situação, porque realmente você fica completamente confuso, você não sabe, né? Porque se uma pessoa é só agressiva com você, você vai sair fora. Só que agora, aquela pessoa que ela é agressiva e depois ela chega para você e acaba fazendo carinho e tal, e aí vai te deixando confuso, você não sabe como levar tudo isso. Deixa eu terminar aqui a notícia para ver os comentários de vocês. Tem super chat aí, já vou ler, tá? Só para terminar aqui a notícia. Eu vou continuar abraçando ela, Aline falando, por mais que eu esteja distante, eu não vou soltar o nosso grupo. Eu falei, eu só largo a gente o dia que eu for embora dessa casa. Eu não abandono o que eu fiz aqui e vou até o fim agora. Só vou me afastar porque está me machucando demais e nunca pedi desculpas. Finalizou a ex-Paniquete. Tá aí então, Aline, bastante... Gente, Aline tem muito preenchimento no rosto, né? Dá para perceber nitidamente que ela tem muito preenchimento, assim, ela é bonita para caramba, tá? Deu certo, tá? Quero, inclusive, o contato da esteticista dela. Mentira, eu amo a Tati. Beijo, Tati. Se a Tati estiver assistindo agora, ela vai ficar pé da vida comigo. Mentira. É a Tati que é que me faz os meus bototes. Enfim, mas a Aline, é porque eu vi ali aquele frame, aquele print ali, dá para ver bastante a Aline ali, sendo que ela tem bastante preenchimentos. Enfim. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma